O que vocês querem fazer comigo? O que vocês querem testar minhas emoções? Já não bastou a final da Libertadores? Vocês querem que eu mate os vizinhos de susto aqui? Porque, meu irmão, o que eu gritei nesse gol aí foi sacanagem, meu irmão. Cara, vamos comentar sobre o jogo aí, por gentileza. Se inscreve no canal, se inscreve no sininho da notificação, amassa o like, me segue no Instagram, me segue no... Eu vou mostrar aqui, eu postei no meu Twitter, no meu Instagram, o meu vídeo de comemoração do gol. Vou mostrar aqui pra vocês. Cara, eu simplesmente assustei toda a vizinhança, irmão. Isso que vocês fazem, meu irmão, com o torcedor do Flamengo, cara... Eu ainda tô novo ainda, mas deve ter torcedor aí, já tem uma certa idade. Cara, deve ter passado mal com um jogo desse aí, cara. Cara, a gente vai comentar sobre o jogo, tá, gente? Eu nem achei que o Flamengo jogou tão mal assim, mas o senhor Michael, ele tem que pegar a blusa do Goiás, tem que pegar o avião, e tem que ir pra Goiânia mesmo. E é isso aí mesmo. E não vem comentar... Pô, Pedro, mas você falando assim, você vai desvalorizar o jogador. Eu quero que se dane, irmão. Eu quero que se dane valorização. Cacete, rapaz. Esse rapaz não consegue dar um passe. Um passe, cara. Um simples passe, cara. Toda... Ô, Michael, Dona, por gentileza, pega o Cone, pega o Fred do Fluminense, pega o Fred, bota lá no Indurubu e fala assim, ô, Michael, você vai ter que acertar seis vezes por dia o Fred, no caso, o Cone, pra você aprender a passar uma bola, meu velho. Porque é inacreditável. Ah, o gramado do Maracanã tá ruim. Tá uma bosta. Tá um basto. A empresa que cuida deve botar cabra, cavalo pra comer o gramado, pra melhorar o gramado, porque não é possível, cara. Agora, isso aí não é desculpa, cara. O cara não consegue passar uma bola, cara. E acontecer esse sofrimento todo aí. Aliás, não tô passando a mão na cabeça do Flamengo, não. mas o que esses caras jogam, o que esse goleiro agarrou, o que agarrou contra o Flamengo, ele não fez isso aqui. Não fez isso aqui contra o Garro. É inacreditável. Não sei se é porque tá no Maracanã. Não, é a primeira vez no Maracanã. Ah, não é, né? Já tomou seis aí no ano passado no Maracanã. É uma coisa assim, aquele chute daquele... Nunca mais cesta aquele chute. Aquele cara, rapaz. É inacreditável, cara. É... Como é o Hugo, hein, cara? E o Nenek, hein, cara? Mais uma. Aquele chute da Edilson ali. Se fosse outro goleiro ali, era bom, hein? Foi uma baita defesa dele. E o Matheusinho... Brincadeira, hein, Matheusinho? Ô, Matheusinho. Você só tá pegando o Uber pra ir, velho. Você tem que pegar o Uber pra voltar também, velho. Lateral defende também, cara. A bola nas costas que tu toma ali, no primeiro gol do... do Goiás, aquele chute que aquele cara nunca mais vai acertar, é inacreditável. O Flamengo pode tomar a bola na escola daquela, cara. Porra, velho. Complicou o jogo inteiro, cara. Eu vou ser bem sincero pra vocês aqui. Eu não achei que o Flamengo jogou mal, cara. O Flamengo jogou melhor hoje do que o Contro... Ah, mas o Goiás é fraco, o Vasco é fraco também. O Flamengo jogou hoje melhor do que jogou contra o Vasco, cara. Você bem se fizeram vocês. O que esse goleirinho aí... Não, goleirinho não. Esse goleiro aí do Goiás agarrou. É sacanagem, cara. É sacanagem, velho. Achei que o Filipe Luiz fez uma boa partida também. O Pedro, cara. O Pedro, cara. Falar do Pedro é chover no molhado, velho. Vou largar aquele cheque mesmo. Cara, falar do Pedro é chover no molhado, cara. Que bola é aquela que ele dominou. Foi o Ilharão, né? Deu um pancadão pro gol. Ele dominou. Ele dominou a bola, velho. E chapada, velho. Aí eu até liguei pro Alex ali quase chorando, meu. Eu sei que chorar contra o Goiás é foda, mas, porra, um gol desse no finalzinho. Porra, aos 52, meu amigo. Aos 52, meu amigo. Liguei. Porra, Alex. Caralho, mano. Porra. Aí ele, porra, nem comemorei o gol. Achei que tava impedido. Eu falei, meu irmão, não quis nem saber se tava impedido, não tava impedido. Sei que não tava. Jogador do Goiás deu condição. E ele foi lá. E matou a bola no fundo do barbante. Agora. Seu Domenek. Seu Domenek. Você foi mal hoje, hein, cara? Eu falei que, eu falei, gente, vou chamar ele só de Abel Catalão. Mas depois de fazer umas boas partidas, eu falei, gente, vou voltar a chamar de dono. Mas hoje tu foi Abel Catalão, velho. Hoje tu não foi auxiliar do guardiola. Hoje tu foi Abel... Ok. O Gerson tava pegado, mas tu tirar o Gerson e deixar o Michael em campo, cê tá de brincadeira, dona. Cê não tá vendo o jogo, não, meu velho. Cê precisa de um óculos aí, velho. Que que tá acontecendo? Cara, o Michael, ele quebra a bola, velho. A bola não gosta do Michael, cara. Eu não sei se a camisa do Flamengo pesou nele. Eu não sei se ano passado foi a grande temporada, temporada meteórica dele. Entendeu? Eu não sei se as pessoas não viam o jogo do Goiás, aí ele fazia um lance bom por partida, e aí o pessoal ficava achando que ele jogava bem as partidas. Eu não sei, meu amigo. Eu não sei, cara. Eu sei que ele tá mal demais. O lado direito hoje do Flamengo foi inoperante. A tomada de decisão dele é algo assim ridículo. É algo horroroso. O passe dele é pior ainda. A única coisa que ele tem é o drible, mas nem isso ele tá conseguindo fazer. Nem isso. Alguma coisa tem que ser feita, cara. Alguma coisa tem que ser feita. Eu achei o Natan hoje bem de novo, né? Teve até um lance lá que ele deu um mole e tal, mas aí, cara, vai oscilar, entendeu, gente? O garoto é jovem ainda, o garoto é novo, entendeu? Aí, ó. Eu até deixei, cara, tava os 51, eu postei assim, time que quer ser campeão não pode empatar com o Wesley em casa. Gente, isso aí é verdade. Time que quer ser campeão brasileiro, não pode empatar com o Goiás dentro de casa. O Galo jogou com o Goiás dentro de casa, né? E meteu, acho que, 3x1, 4x1, alguma coisa assim, foi 3x1, né? Não sei se foi 3x1 ou se foi 4x1 Atlético. Mas venceu o jogo. Então ela teve aquele penaltizinho maroto, né? Como sempre, pra Galinha morou título. Mas aí, o Galo foi lá e venceu bem o Goiás, mas o Goiás não jogou um terço. O Goiás não jogou um terço do que jogou contra o Flamengo. Eles jogaram contra o Galo, né? Mas isso aí não é problema nosso. Isso aí é problema... Tá aqui, ó. Trading Topics, ó. Michael. Vou ler algumas frases aqui, ó. Nada explica o Michael ter ficado 90 minutos em campo xingando o Michael. Michael não é jogador de futebol. vocês falam do Vitinho, mas eu prefiro o Vitinho Milbê do que o Michael, cara. Pelo menos o Vitinho toca certo, cara. O Vitinho não é a praça de de meio metro, cara. E o Pedro, hein? Pô, Nuna 1, desculpa. Eu não canso de falar do Pedro, cara. Surreal, cara. Surreal, cara. Surreal essa partida aí, velho. E aí o pessoal tá falando. Surreal, né? O dono fazer só uma substituição. E o pessoal tá achando que ele vai trocar o time todo contra o Red Bull Bragantino, né? Vai botar outras peças. E por isso que ele não alterou, né? Tirou pouco, trouxe pouco. Mas, cara, tá ali, velho. Pensa num jogo ali. Eu sei que depois de amanhã já vai ter outro jogo. Mas, cara, tem que ganhar os pontos daqui, cara. E o Red Bull Bragantino vai ser difícil também, cara. Ah, porque tá nas... Por isso que eu falo pra... Eu não tô com confiança no Flamengo. Aí o pessoal... Pô, Pedro. Tu tá falando só palpite, porra. Pô, 1x0. 2x0 aí, ó. 2x1. Eu falei que ia ser 2x0. Deu a errei de novo. Contra o Vasco, eu falei que ia ser 2x0. Errei. Contra o Goiás, eu falei que ia ser 2x0. Errei, errei. Os 2x0 foram 2x0. Eu falei que ia ser 3x0. Mas não tô com confiança, gente. Eu não tô com confiança pra dar um palpite desse. O Flamengo não tá jogando bem. Tem uma maratona de jogos. Jogadores tão voltando da doença aí. Aí o gramado maracanã é uma merda. Aí o treinador faz merda. Eu não tô com confiança no time do Flamengo pra ficar palpidão. Vai ser... Porra. Mas é isso aí, né? Muito obrigado pela presença de vocês, cara. Eu simplesmente demorei pra vir aqui porque eu tava comemorando o gol. Mas tamo junto. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Só amassa o like. Me segue no Twitter. Me deixe no Instagram. Me deixe no Instagram. Me deixe nas duas redes. Aqui no primeiro comentário fixado no vídeo. Fechou? Tamo junto. Saudações. Júlio Negri. Mengão melhor no Instagram. Mengão.melhor no... Mengão.melhor no Instagram. Mengão.melhor no Twitter. Valeu. Tamo junto. Tchau.